Olá pessoal, eu sou Paula Santana e hoje estou com o cirurgião plástico Rodrigo Bastos, graduado dentro e fora do país, entusiasta de novas técnicas e representante desta nova geração de profissionais que buscam a naturalidade a partir da tecnologia. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Paula. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aparecer aqui no GPS. Doutor Rodrigo, você faz parte desta nova geração de cirurgiões plásticos do país. Isso implica em revolução, em tecnologias novas? Sim, Paula. Primeiramente, esse termo nova geração é um termo que entre a gente, no meio da cirurgia plástica, pode gerar até umas rusgas, digamos assim. Porque a geração nova vem justamente para pegar o seu espaço, não tomando espaço de ninguém, mas buscando o próprio espaço. Isso acontece em qualquer profissão. Sim, eu me considero uma nova geração e, obviamente, isso vem junto com novas tecnologias, cirurgias mais modernas. Isso aí é inevitável, porque eu sou entusiasta do que é novo e do que realmente é bom. Não adianta ser novo se não for bom, se não tiver vantagem. Então, acho que o novo sempre é bem-vindo e sempre vai ser bem-vindo quando trouxer melhora para o paciente. É, e faz parte do processo. A gente pode, então, dizer, em vez de falar de nova geração de profissionais, novas gerações de tecnologias, de técnicas, a cirurgia plástica está em qual geração? Hoje em dia, assim, o Brasil, ele voltou a ser protagonista no cenário mundial da cirurgia plástica. Tanto na cirurgia da mama, cirurgia da face, contorno corporal, lipoaspiração, os cirurgiões plásticos dessa nova geração, a gente vem com muito estudo, né? Então, estudo, ele vai trazer, com certeza, melhoria, vai trazer, e hoje em dia, tecnologia em todos os procedimentos. Na verdade, o Brasil se tornou conhecido naquela época do doutor Ivo Pitangui, não foi isso? Que o Brasil entrou nesse cenário mundial da cirurgia plástica. E aí, todos os outros demais vieram bebendo dessa fonte, o Brasil se posicionou, e agora ele está de volta. E aí, quais são as técnicas que você acredita que são, que justificam essa nova temporada na cirurgia plástica? Eu acho que, basicamente, o que vem botando o Brasil novamente no protagonismo da cirurgia plástica mundial é a cirurgia da face, a cirurgia da mama e o contorno corporal. E quando eu falo contorno corporal, a lipoescultura. Essas três frentes, elas, na época da pandemia, foi uma época de muito, muito estudo. A gente não podia ter muita, a gente não tinha muito o que fazer, ficou aquele tempo de lockdown. Então, a gente se voltou para o aprimoramento de técnica, e isso foi muito bom para a cirurgia plástica brasileira e mundial, obviamente. Então, a procura continua sendo pelos mesmos lugares, né? Sim. Mama, face e o contorno do corpo. Na face, qual é a melhor tecnologia, o melhor procedimento hoje no mercado que você considera revolucionário? Com relação à cirurgia de face, o Deep Plane Facelift e o Deep Neck, que são duas modalidades de lifting facial e cervical, são técnicas que já existem há mais de 25 anos, porém, de uns 3, 4 anos para cá, elas vieram muito mais fortes. Pelo tom de naturalidade que elas concedem para o paciente. Elas surgiram onde? Ambas nos Estados Unidos. Então, lá atrás, bem lá atrás mesmo, mais de 25 anos, um cirurgião chamado Sam Hamra, que é um cirurgião indiano, desenvolveu o Deep Plane Facelift. E o Deep Plane Facelift ficou meio que jogado de lado por todo esse tempo, sendo que há 4, 5 anos atrás, um cirurgião de Nova York, ele trouxe novamente isso aí ao cenário mundial, quando ele operou um grande estilista do mundo da moda. O Mark Jacobs foi o personagem que trouxe de volta essa técnica, esse cenário. E qual a diferença? O resultado natural, porque você via pessoas, celebridades, com os lifts faciais de primeira e segunda geração, que basicamente esticavam o rosto do paciente, e apareceu o Mark Jacobs com resultado completamente diferente, rejuvenescido. Então, isso destoa. A pessoa é estigmatizada por uma cirurgia e a pessoa somente rejuvenescida, com uma aparência muito melhor. Mas os cortes são nos mesmos lugares? Então, o que muda é o momento na hora em que você faz ali o procedimento em si. Que seria o quê? Qual a diferença entre um e outro? O lift de primeira e segunda geração, ele basicamente esticava a pele. Então, por isso que as pessoas têm um medo da cirurgia plástica da face. O primeiro e segunda geração estica a pele? Só estica. A primeira geração esticava a pele, e a segunda geração esticava a pele e reposicionava pouco o subcutâneo. E o de terceira geração, que é o Deep Plane Facelift, é baseado no reposicionamento do subcutâneo. Então, a pele que sai, ela vai sair porque ela está sobrando. Eu não vou me basear a cirurgia na retirada de pele, sim no reposicionamento dos tecidos. Que isso aí é o que muda completamente o rosto do paciente. O reposicionamento dos tecidos para as posições mais jovens, originais, que a pessoa tinha 10, 20 anos antes da cirurgia. Isso realmente confere um resultado muito mais belo para o paciente. E esse belo, o que você chama de belo hoje, é o resultado natural e aquele rosto mais fresh, sem que as pessoas percebam que você fez alguma coisa, mas já identificando que tem alguma coisa diferente na face. É isso? É basicamente isso. Eu sempre falo para o paciente, eu quero que você chegue num evento, chegue num casamento, chegue no seu trabalho, as pessoas reparem que você está mais bonita, mas elas não saibam o que você fez. Porque as cicatrizes, elas ficam muito bem posicionadas. Onde? Normalmente, na frente da orelha, ela dá a volta na orelha e entra no cabelo. Ou entra no cabelo, ou vem aqui e rente ao pé do cabelo, dependendo da quantidade de pele que eu preciso retirar. E os locais que você costuma modelar, vamos chamar assim, são os mesmos, aqui, puxando aqui, os olhos ainda são um pouco preservados, aqui embaixo, no contorno, nessa parte mais angular, os locais são os mesmos. Não é só o procedimento mesmo que muda? Sim, os locais são os mesmos. Na região malarca, essa região da maçã do rosto, na mulher, um pouquinho mais cheia. Claro que nesse um pouco mais cheio, obviamente, tem aquelas desarmonizações, que isso não é o objetivo da minha cirurgia, porque eu prezo para os meus pacientes. E você, em cima desse ponto, dessa avalanche de procedimentos que a gente vem vendo, esse cardápio imenso que tem por aí, qual é a idade que você sugere para o início de um facelift? Então, com relação à idade para a indicação, varia muito. Obviamente, tem pacientes que são os extremos, que nem um paciente que perde muito peso, faz uma cirurgia bariátrica, perde 40, 50, 60 quilos, ele vai ter uma flacidez grande no rosto. Mas, normalmente, o envelhecimento, a partir de 40, 45 anos, a pessoa já pode pensar na sua primeira cirurgia de face. 40, 45? 40, 45 anos. Isso é uma tendência mundial. Quando eu fui para Nova York, eu vi um dos meus mentores, que foi o Dr. Daniel Baker, operar mulheres de 38 anos, 39 anos, porque queriam a face rejuvenescida. Normalmente, mulheres russas, as russas, elas são muito exigentes consigo mesmas, com relação à beleza, com relação a sempre estar buscando a melhor versão delas mesmas. Elas são as que começam mais cedo. Isso tem a ver com a raça, com o tipo de pele? Também. Pacientes com o fototipo mais claro, fototipo 1, 2 e 3, infelizmente, eles envelhecem mais rápido. Envelhecer não tem nada a ver com as rugas? Não. É o envelhecer da pele. Tem a ver com colágeno, por exemplo? Tem a ver com flacidez da face, que é onde vão aparecer os sulcos, que é esse bigode chinês, um gordinho aqui do lado da boca. Então, esse processo nas pessoas muito claras, ele é mais precoce do que em uma pessoa mais morena, com o fototipo mais alto, 5, 6. E até que idade você coloca um paciente na mesa de cirurgia? Desde que esteja com um bom estado de saúde, que, óbvio, tem diferentes pacientes com mesma idade e em situações de saúde completamente diferentes. Isso é fato. Então, a minha paciente mais velha, ela tinha 78 anos. Obviamente, uma cirurgia menos invasiva. Eu reposicionei os tecidos, uma cirurgia mais rápida, justamente pela saúde dela, para apresar pela saúde dela também, obviamente. Mas, desde que o cardiologista esteja, a parte cardiológica esteja tudo liberada, o paciente não tenha muitas doenças associadas, a cirurgia plástica não tem limite de idade. Essa é a coisa boa da cirurgia plástica. Boa notícia, hein? Boa notícia. E qual a periodicidade? Dizem que a cada 10 anos você tem que dar uma pinçadinha, é isso? Em torno de 10, 15 anos. O engraçado é que quando o paciente faz a primeira cirurgia da face, um deep plane facelift, depois eu vou fazer um de segunda geração. Eu não vou mais fazer um de terceira geração. Eu não vou fazer um deep plane em cima de outro deep plane. Ah, como é, então? Então, aí, como eu já reposicionei os tecidos, é eu tirar um pouco da flacidez que o paciente teve com o passar dos anos. Porque os tecidos, eles já estão reposicionados. Esse é o legal do deep plane. Quando eu libero o ligamento e reposiciono ele numa... eu coloco ele numa posição melhor, não tem como ele voltar pra posição antiga. Então, é só tirar a flacidez da face. Então, é como se fosse uma manutenção. Isso, exatamente. E homens e mulheres, para os dois, a técnica ou o procedimento é a mesma coisa? Porque você tem procura de homens também. Exatamente. A técnica é igual pra homens e mulheres com relação ao reposicionamento dos tecidos. A lipo enxertia é que muda. Quando eu vou fazendo o preenchimento com a gordura na face, é completamente diferente o preenchimento com gordura na face de uma mulher e de um homem. Porque no homem eu tenho que manter os traços masculinos. A mandíbula mais forte, o malar não muito projetado, o lábio não muito carnudo. Ô, doutor Rodrigo, uma pergunta que todo mundo deve te fazer. Por que se gasta rios de dinheiro com esses procedimentos não invasivos? Não seria melhor a gente partir direto pra uma cirurgia plástica? Essa é uma das perguntas que mais me fazem no consultório. E eu respondo o quê pro paciente? Se você vai fazer um procedimento, faça. Mas veja a indicação, se realmente está indicado aquele procedimento pra você. Porque não adianta eu querer corrigir a flacidez de um rosto enchendo ele com volume. Tentando estimular colágeno pra reverter, pra corrigir essa flacidez. Porque isso não vai dar certo. Eu corrijo a flacidez tirando a flacidez do rosto. E felizmente a cirurgia faz isso. Então quando o paciente, ele vem tentando... E ele vem, ele gasta rios de dinheiro por quê? Medo da cirurgia. Medo de ficar esticado. Então quem não tem medo de cirurgia, a sua sugestão é partir direto pra cirurgia? Nessa idade que eu falei, entre 40 e 45 anos. 45 anos, faça a cirurgia. Eu provavelmente vou fazer a minha com 45 anos. Ah, então eu já tenho que estar na segunda cirurgia. Você acha que eu já estou bem pra fazer? Não, nem precisa. Você está muito bem, por sinal. Mas então, esses procedimentos, eles são válidos? Pergunta 1. E pergunta 2. Eles adiam a cirurgia e não impedem de que em algum momento você precise de uma cirurgia? Então, pergunta 1. Sim, eles são válidos. E muitos desses procedimentos, eles não adiarão a cirurgia. Porque, inclusive, eles podem atrapalhar o intraoperatório. Então, um preenchedor em excesso. Eu vou ter que ficar ali, perdendo tempo, tirando o preenchedor de uma região que está super preenchida. Sendo que eu poderia somente, com a cirurgia, reposicionar esses tecidos e fazer o preenchimento com gordura naquela região. Sendo que o preenchimento com gordura, ele se perde ao longo de muito tempo. Sendo que alguns preenchedores, cerca de um ano, um ano e meio, ele já sumiu. Esses procedimentos todos, eles duram, em média, um ano, um ano e meio. Um ano. Depois você tem... Um ano. Depois você tem que fazer de novo. Em média, um ano. E, normalmente, você vai ter que fazer de novo. Então, o bom, na minha opinião, quando você já tem um certo grau de flacidez no rosto, você faz a cirurgia e usa esses procedimentos como manutenção. Porque se você não tem mais flacidez no rosto, se você estimular colágeno, se você fizer, tratar a pele com laser ou com ultrassom microfocado, você vai demorar muito mais tempo para fazer uma segunda cirurgia. Então, o que você sugere é exatamente o contrário. Exatamente. A partir dos 40 anos, você sugere a cirurgia e depois a manutenção com os procedimentos. E, hoje, o que a maioria das pessoas faz é exatamente... O contrário. O inverso. E, sendo que, muitas vezes, os procedimentos podem comprometer a performance da cirurgia. É isso ou não? Ou só dá mais trabalho para o cirurgião? Sim. Alguns procedimentos podem comprometer a performance da cirurgia. Então, tem alguns procedimentos que vão levar, no pós-operatório, mais edema. Então, o paciente vai inchar muito mais. Sendo que eu quero que o paciente recupere rápido, ele volte rapidamente às suas atividades. Então, quando eu recebo um paciente que vai fazer uma cirurgia primária, nunca fez um procedimento, vai fazer uma cirurgia primária, ele recupera muito rápido em relação àquela que tentou adiar por anos a cirurgia. Veio cheio de procedimento, ela vai inchar muito mais em comparação à outra. O pós-operatório do facelift, ele é mais rápido? É um pós-operatório bem tranquilo, na minha opinião. Por quê? Cerca de 10 dias o paciente já pode, 10 a 15 dias, ele já pode voltar às suas atividades sociais. Então, novamente, aquelas pacientes primárias que nunca fez procedimento no rosto, ou que fez menos procedimentos, cerca de 10 a 15 dias o edema já foi muito embora. Claro que o resultado final, mesmo final do edema, seis meses. Mas a maior porcentagem, mais de 70%, do edema, ele sai no primeiro mês. Esses procedimentos, essas mini cirurgias, realizadas por médicos, por profissionais, mas não por cirurgiões, elas podem ter algum tipo de risco, em geral o nariz, as pálpebras, que necessariamente não são feitas por cirurgiões plásticos? Então, toda cirurgia exige capacitação. Então, quando alguns profissionais não médicos, eles se aventuram numa cirurgia plástica, eles podem até ter êxito em alguns casos, mas os casos que eles não tiverem êxito serão desastrosos. Então, eu não daria meu rosto para um profissional que não é capacitado. E hoje, infelizmente, eu acho que as redes sociais, elas criam muitas pseudo-celebridades. Então, a rede social é algo fantástico. Eu uso muito a minha rede social, justamente para dar informação, para divulgar informação. Informação que eu estudo, que eu vejo em curso, em congresso, que eu troco... A rede social, inclusive, foi que trouxe a sua ascensão durante a pandemia. Tenho que agradecer muito a rede social, porque boa parte da minha ascensão se deve a ela. Mas, então, você não recomenda que qualquer procedimento, qualquer cirurgia na face seja realizada longe ou que não seja pelas mãos de um cirurgião plástico? Eu acho que, assim, o cirurgião, ele tem que estar habilitado. Eu tenho colegas oftalmologistas excelentes que fazem cirurgia da pálpebra. Tenho colegas que são, inclusive, são os maiores no mercado, que são os otorrinolaringologistas. Eles são plenamente capacitados para fazer nariz. Entendeu? Mas eu acho que o limite desses procedimentos está na formação, médica ou não médica. Então, se você tem a formação médica, se você está capacitado, você pode fazer. Mas se você não tem a formação, eu acho que não tem o que fazer. É importante saber disso, né? E vamos sair da face, vamos descendo. Vamos continuando pelo corpo. Vamos na mama. Hoje existe uma nova técnica que se chama R24R. É isso mesmo? Isso. Que técnica é essa e por que ela está sendo tão procurada? A R24R é uma prótese de recuperação rápida. O que é isso? É uma cirurgia de aumento mamário, que é a prótese de silicone. Então, muitas mulheres, elas não desenvolvem as mãos, chegam com as mãos bem pequenininhas, elas querem um aumento mamário. Elas querem ter um decote, elas querem se empoderar com o uso de um decote. Mesmo que, às vezes, não seja para outra pessoa, mas ela quer se vestir e ficar bem. Então, a cirurgia de aumento mamário, que é a R24R, que é o nome dessa cirurgia, dessa técnica, antigamente você precisava parar essas atividades, tirar férias, ficar 5, 7 dias, 15 dias de repouso. Hoje em dia, não precisa. Isso aí é uma técnica que vem desde os anos 2000, nos Estados Unidos, com o John Tebbets. Mais uma vez, uma técnica já existente nos Estados Unidos e que chega com um delayzinho aqui no Brasil, mas que, de repente, reconfigura toda a rotina, toda a dinâmica da pessoa. Então, uma técnica já com vários estudos, com realmente muito estudo em torno dela. Cirurgia muito segura, que eu acho que isso é o mais importante. Não é operar por operar, tem que operar com segurança, acima de tudo. A maioria dessas tragédias que são noticiadas por aí são ambientes não seguros, são ambientes pouco seguros. Então, eu acho que isso é o mais importante. E a R24R traz isso, tanto na técnica cirúrgica quanto na técnica anestésica. É uma anestesia que não tem ressaca. Então, o paciente, o anestesista desliga a anestesia, desliga entre aspas, ele interrompe as medicações. O paciente, cerca de 40 segundos a 2 minutos, ele acorda. Olha! Então, ele acorda muito rápido, desperta muito rápido. Hoje, eu mesmo dei alta, acabei de dar alta com uma paciente que fez uma R24R. Acabou a cirurgia, ela já estava conversando comigo na recuperação, pois a anestésia... Essa é uma anestesia nova? É uma técnica anestésica mais ajustada. Então, eu não uso algumas medicações que demoram a metabolizar, o corpo expulsar, e uso outras medicações que o corpo metaboliza mais rápido. Isso faz com que a paciente tenha muito menos ressaca anestésica. E isso só é possível por quê? Porque é uma cirurgia rápida. É uma cirurgia de uma hora, então, eu consigo... O anestesista consegue, nesse tempo, fazer drogas de metabolização mais rápido, para a paciente acordar bem. Isso é o mais importante, porque se ela não acorda bem, ela não mexe o braço. E se ela não mexe o braço, ela atrapalha a recuperação rápida, porque eu necessito que a paciente mexa o braço. E isso só é possível, novamente, por quê? Técnica cirúrgica. O jeito com que é estruturada a prótese de silicone, permite que a paciente mexa os braços no dia da cirurgia, dirija no dia seguinte. Claro, ela entenda, a pessoa tem que entender que ela fez uma cirurgia. Fez uma cirurgia. Mas isso não vai impedir que ela faça as atividades de rotina, só não atividade física. Nossa, é excelente isso. Em relação aos cortes, alguma coisa mudou? Não. Os cortes são os mesmos e nos mesmos lugares? No mesmo lugar, no sulco inframamário, que é aqui embaixo da mão, onde fica o sutiã, cicatriz de 4 ou 5 centímetros no máximo. E aquele método que você coloca pela axila, ele ainda vigora? É um método que caiu muito em desuso. Quando o paciente me pergunta isso, eu falo. Eu dou o exemplo do trânsito. Por exemplo, quem conhece Brasília sabe que se eu pegar o eixão, eu consigo chegar no zoológico e no Guará. Só que se eu tenho esse caminho rápido, por que eu vou dar a volta pelo estrutural e ir para sobradinho para tentar chegar no Guará? Para não ter nenhuma cicatrizia visível. Mas a cicatriz evolui tão bem, mas tão bem que não tem necessidade da cicatriz ser dentro da axila. Até porque a prótese, por via axilar, tem maior índice de complicação. Então, eu não tenho por que usar alguma cirurgia que tem maior índice de complicação, por exemplo, extrusão de prótese. Os estudos mostram que o paciente que tem a prótese via axilar tem maior chance de extruir a prótese do que pelo sulco inframamário. Em relação à prótese, ao produto, à matéria-prima em si, teve alguma evolução? Ah, sim. Hoje em dia, a tecnologia de uma prótese de silicone é muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Hoje em dia, você não precisa mais trocar a prótese a cada 10 anos, como havia nessas necessidades antigamente, pelo fato da melhora do material em si, da prótese de silicone em si. Excelente. Também já posso trocar a minha. Eu só sou da geração passada. Doutor Rodrigo, sobre a lipoaspiração. No seu consultório, a sua procura por lipoaspiração é maior do que a da face e a da mama? Porque a lipoaspiração, homens, mulheres, está todo mundo engordando, querendo emagrecer, sempre com uma gordurinha acumulada aqui, acolá. E também a lipoaspiração trouxe, acho que novas, ela tem performado diferente. O que o senhor tem a dizer sobre a lipoaspiração em si? Bom, a lipoaspiração nos últimos 3 anos, 3, 5, não, 5 anos, nos últimos 5 anos foi a cirurgia que mais mudou na cirurgia plástica. Então, a lipoaspiração, a lipoescultura, a lipo HD, que é a lipo de definição, ela veio realmente revolucionando o mercado. Por quê? Até mesmo com o uso de tecnologias, elas foram muito mais, a tecnologia entrou muito mais na lipoaspiração. Porque são tecnologias de retração de pele, para tirar a flacidez, que agregaram imensamente o resultado. Hoje em dia, se faz um enxerto intramuscular guiado por ultrassom. Por quê? Mais seguro. Então, novamente, prezando pela segurança, a cirurgia plástica vem avançando muito nesse esquisito. Então, você faz um enxerto intramuscular em pequena quantidade. Hoje em dia, os estudos mostram que o músculo em si, ele cresce. Ele não fica um músculo gordo, com gordura dentro. O potencial da gordura em diferenciar os tecidos, que é o conceito de células-tronco, ele existe dentro do enxerto de gordura. Então, quando eu enxerto uma pequena quantidade de gordura dentro do músculo, o músculo faz uma hiperplasia. O que é isso? Ele multiplica a célula, ele cresce. Porque o músculo que a gente malha na academia, ele cresce por hipertrofia. Então, a célula aumenta. Quando eu enxerto ela numa lipo ultra HD, que eles chamam, a célula cresce por multiplicar-se. Doutor Rodrigo, isso traz melhores resultados ou permite que se extraia mais gordura? O uso de tecnologia permite, sim, extrair mais gordura. Por quê? Porque eu consigo que a cirurgia sangre menos. Então, se o uso de tecnologia, permitindo isso, eu consigo tirar mais gordura do que eu tirava antigamente. Claro, respeitando o limite de 5 a 7% do peso corporal do paciente em litros. Então, por exemplo, a pessoa pesa 50 quilos, eu só posso tirar até 3 litros e meio. Mas eu tiro 3 litros e meio de uma gordura de melhor qualidade. Mas ainda a lipoaspiração é um procedimento dolorido, porque dos três que nós falamos agora, a lipo ganha. Eu acho que sim. A lipoaspiração, ela em algumas pacientes, ela costuma ser mais dolorida. Quando eu falo dolorida, é uma ardência. O paciente vai sentir um ardor, onde foi feita a lipoaspiração. Obviamente que a dor é individual. Tem paciente que eu opere e parece que eu não fiz nada na pessoa, de tão alto que é o limiar de dor dela. E tem outras que, infelizmente, você tirar uma pintinha, ela tem um limiar tão baixo que parece que a pessoa fica de cama. É, na verdade, é muito pessoal, né? Mas o pós-operatório ainda continua sendo o repouso, a drenagem. Sim, drenagem e repouso, só que esse repouso é mais rápido. É o repouso de 7 dias somente. Com 15 dias eu libero a paciente para fazer a academia, quando é só a lipoaspiração. Não, você é um verdadeiro mágico, porque você libera a mama ou você libera no dia seguinte. Alguns procedimentos, sim, eles são mais rápidos. Com 15 dias eu estou ótima. E a lipoaspiração uma semana, então a gente pode fazer o corpo inteiro na mesma cirurgia? Infelizmente não. Segurança em primeiro lugar. Então é um procedimento, é uma cirurgia, é um procedimento, é isso? Normalmente eu combino duas. Essa combinação de uma cirurgia dupla me leva até um teto cirúrgico de 6 horas, que eu acho seguro. Uma cirurgia que dura 6 horas, em comparação à cirurgia que dura 8 a 10 horas, os pacientes evoluem diferente. Então eles ficam mais inflamados. Então o meu objetivo é ser, porque toda cirurgia, por menor que seja, ela é uma agressão. Não deixa de ser uma agressão cirúrgica. Quais são as dobradinhas que você sugere? Dobradinha, mama e abdômen, que normalmente ela vem em conjunto, que é uma makeover, e face e pescoço. Não dá para rejuvenescer a face sem deixar o pescoço mais jovem. Você já faz os dois. Ótimo. E, doutor Rodrigo, nesses últimos congressos, que eu sei que você está sempre viajando e trazendo novidades, o que vem de novo por aí? O que os americanos estão construindo para nós? Eu acho que, assim, os americanos eles fazem muita coisa boa para cirurgia plástica, mas eu acho que, acima de tudo, no nosso país a gente está levando muita tecnologia e muita inovação cirúrgica na cirurgia da mama e na liposcultura. Ah, o Brasil também está trocando essa informação? Eu acho que eles estão vindo muito também atrás da gente com relação à cirurgia de contorno corporal e à cirurgia de face também. Que ótimo. Eu acho que as latinas têm essa preocupação, assim como as russas têm com o rosto, né? As latinas com o corpo. Agora, doutor Rodrigo, e o que a gente faz com essa desarmonização facial que dominou o mundo e as mulheres, os homens também? Porque cada dia mais as pessoas estão querendo se assemelhar a outras pessoas. Como é isso no seu consultório? Você impede as pessoas de fazerem isso? Como fazer com que elas busquem o que você tanto prega, que é a naturalidade? E até mesmo o envelhecimento ali, né? A gente assumiu um pouco a nossa idade. Em que momento em que a gente se encontra dentro dessa corrida louca por uma estética que muitas vezes não nos pertence? Eu acho que o maior freio de uma pessoa que está assim é o cirurgião. Por quê? Porque se um paciente vem para mim buscando algo que eu acho que não vai ficar natural, eu não vou fazer. Entendeu? Então, eu acho que o maior freio disso é o cirurgião. Obviamente, tem números no mundo inteiro. Mas o freio tem que ser na cadeira do lado de cá. Porque as pessoas, elas não têm obrigação, na minha opinião, de saber indicar um procedimento. Então, eu que vou indicar o procedimento. Se você quer isso, você pode fazer X, Y, Z. Que vai ficar bom. Mas as pessoas, às vezes, também, elas querem indicar o procedimento. Só que aí cabe a mim não fazer, se não está indicado. Então, a harmonização facial, eu acho que é isso. Quando a pessoa, ela chega querendo rejuvenescer, só que ela busca um resultado rápido, porque hoje em dia as pessoas são muito imediatistas. Eu acho que é o imediatismo que prejudica mais as pessoas. Porque se ela quer um resultado, só que ela não quer pagar o preço do resultado, e quando eu falo preço do resultado, é o repouso da cirurgia. Então, não adianta. A pessoa quer ter uma pote de silicone, mas não quer botar um silicone? Eu não entendo isso aí. Então, ela quer o resultado, mas não quer o meio. Ela quer o fim, mas não quer o meio. Então, eu acho que isso, hoje em dia, é que o imediatismo das pessoas está atrapalhando. Então, as pessoas, às vezes, elas querem o resultado de uma cirurgia, não querem fazer uma cirurgia, querem fazer um procedimento. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, e sucesso na sua jornada no nosso portal Como Nossa Colunista. Obrigado você, Paula, pelo convite. É isso, pessoal. Esse foi mais um GPS Entrevista. Até a próxima. E até a próxima. O que é isso?